é boa tarde pessoal aqui ó estamos aqui ó uma chuveirada super da hora tá vendo aí ó muito legal eu e Guilherme aqui na chuveirada aqui ó e segura aqui agora aqui ó segura-se para mim assim põe a mão aqui igual eu tô aqui ó aí ó segura aí ó que delícia não basta ser pai tem que participar chuveirada gostosa eu e o Guilherme estamos aqui ó numa cachoeira dentro de casa olha que beleza um calorzão dessa aí nós estamos aí ó não deixa de curtir com Bob e São José dos Campos bem gente e outra coisa é loucos por conta de São José dos Campos e também alta elétrica Isaías ok tá eu e o Guilherme aqui hoje estamos aqui fica aqui dá um oi aí Guilherme oi pessoal tá vendo aqui uma curtindo aqui ó chuveirada gostosa tá vendo aí ó olha que delícia ó e aí Guilherme tamo aí fala gente até mais